Presente de Deus Um amor incrível Foi bênção do céu Eu te amo, filho Presente de Deus Um amor incrível Foi bênção do céu Eu te amo, filho Tão pequenino ainda Vou te proteger pra sempre Que Jesus guarde sua vida Amém Todas vezes que sente medo Lembre-se que o papai e a mamãe Vai estar por perto pra te segurar Ensinando o caminho certo que se deve andar Que no futuro uma pessoa de bem tu será E não esqueça que te amarei Meu melhor amigo, meu filho Pra te ver bem várias coisas em frente Mas nunca estive sozinho Pra papai do céu sua vida entreguei Ele que sabe o caminho Sempre vou orar pra Deus te abençoar Pra sempre eu te ver sorrindo Presente de Deus Um amor incrível Foi bênção do céu Eu te amo, filho 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 A CIDADE NO BRASIL